Colo! Chegou a hora de acabar com os marajais Colo! Vamos botar tudo de novo no lugar Colo! No dia 15 o Brasil vai colorir E vai dar color, foi a foca e ao suí Chegou a hora de acabar com os marajais Colo! Vamos botar tudo de novo no lugar Colo! No dia 15 o Brasil vai colorir E vai dar color, foi a foca e ao suí Chegou! Aperta esse orgulho adormecido Que o Brasil aborrecido não terá futuro não Vem, tem problema de salário Falta terra, falta emprego Mas tem tanta solução Vem em meu braço e volte a sonhar Imitando JK Vem mudar o seu destino Cuida do teu povo com carinho Pra que de nossos meninos Surjam novos Juscelins Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua alegria De cabeça erguida, uma grande nação Que ainda tem problemas, mas tem solução Vem com a gente Vem com a gente, acredita Segue em frente nessa direção Diferente tá no grupo Mais decente, mais seguro Mais humano, mais maduro O Brasil é um trem rumo ao futuro Diferente tá no grupo Mais decente, mais seguro Mais humano, mais maduro O Brasil é um trem rumo ao futuro Agora vem! Vem mudar a sua sorte Nada pode ser mais forte E a vontade de mudar Lele, lele, vem! Ser feliz é seu direito Solte esse grito no peito Ninguém vai te segurar Vem! O Brasil está unido E jamais será vencido Nossa estrela vai brilhar Vem! É a estrela da esperança Do emprego e da mudança Mora do lado de cá Agora é Lula Volta pouco, quase nada Nossa pátria tão amada Já não quer mais esperar Agora é Lula Por um Brasil diferente Entra nessa corrente Aqui é o seu lugar Agora é Lula Volta pouco, quase nada Nossa pátria tão amada Já não quer mais esperar Agora é Lula Por um Brasil diferente Entra nessa corrente Aqui é o seu lugar São milhões de Lulas povoando esse Brasil Homens e mulheres Noite dia a lutar Por um país justo e independente Onde o presidente é povo E o povo é presidente Nós estamos aqui de novo Cantando um sonho novo pra sonhar Nós estamos aqui de novo Lutando a esperança não se cansa de gritar Nós estamos aqui de novo Cantando um sonho novo pra sonhar Nós estamos aqui de novo Lutando a esperança não se cansa de gritar É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo Vamos eleger a Dilma, minha gente Dilma, 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 Dilma para presidente Vamos eleger a Dilma, minha gente Dilma, 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 Dilma para presidente Se o Brasil evoluiu, pra que mudar? Com desenvolvimento, com crescimento, o investimento vai continuar Dilma é guerreira, companheira competente, queremos Dilma para presidente Dilma é guerreira, companheira competente, queremos Dilma para presidente Que maravilha! Dilma é guerreira, nós votamos em você Dilma é guerreira, três e pro Brasil crescer Dilma é guerreira, nós votamos em você Dilma é guerreira, três e a Dilma pra vencer Foram 12 anos de um governo que trabalha, no Pronatec a galera se formava Com moça família todos tem a mesa parta, em minha casa minha vida que eu sonhava Dilma é guerreira, nós votamos em você Dilma é guerreira, três e pro Brasil crescer Depois do atentado contra Bolsonaro A mídia conheceu o povo que a gente é Não quebramos vidraça, não bati em ninguém Não enfrentei polícia, nem queimei pneu também Não fechei rodovia, nem quebrei patrimônio Também não invadi a venda do seu Antônio Já levei tanto nome que virou salada mista Agora eu quero ver quem é o extremista Oh, 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 a esquerda se ferrou Porque o nosso mito nunca revidou Oh, 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 a esquerda se ferrou Porque o nosso mito nunca revidou Eles vêm com o ódio, nós vamos com o amor Agora é 17, o Brasil já acordou Eles vêm com o ódio, nós vamos com o amor Agora é 17, o Brasil já acordou É o presidente do povo que chegou pra resolver Veio salvar o Brasil e derrubar o PT O povo aqui não é besta e não quer mais apanhar Agora é Bolsonaro chegar pro lado de cá Se tu tá pensando ainda, eu vou ajudar você É só votar 22 pra não votar o PT Eu voto no 22, tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-me 22 Eu voto no 22, tu vota no 22 Só vai dar o 22, dá-me 22